Eu acho que se eu perguntar pra você o jogo que você viu esse ano, que você menos se animou, ou que você acha que a galera menos se animou, ou talvez um jogo que vai sair esse ano, que você acha que tem boas chances de flopar, eu acho que na cabeça de muitos, um dos jogos que vem é ele. O jogo ali do Liga da Justiça e do Esquadrão, feito pela Rocksteady, a mesma criadora dos jogos do ar. Quando o jogo foi mostrado, obviamente que algumas pessoas que tinham hype, elas perderam quase que instantaneamente a hype, e assim, dá pra dizer que eu acho que 96% das pessoas não se animaram nada com o trailer do jogo do Esquadrão ali, e teve um ou outro ali que eu vi e falaram, ah, tá, eu gostei, tô animado e tal, eu gosto muito, beleza. Mas no geral, cara, não foi um trailer muito bom, que foi mostrado lá no evento da Sony, e a galera criticou bastante. E, entretanto, parece que por causa deste... da galera ter recebido ele de uma forma bem ali abaixo, talvez, do esperado pela empresa, o jogo pode ser adiado, e... por um bom tempo, talvez. Vamos falar sobre isso aqui, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Então, quando a gameplay do Kill the Justice League ali apareceu e foi revelado, né, a galera achou algo muito, assim, genericão, né? E eu comentei aqui até, porque é um pouco triste o que aconteceu com o jogo, porque, cara, a gente tava falando de uma empresa como a Rocksteady, ela fez os jogos do Arkham, do Batman, que não tem... pra mim não tem outro, é o melhor jogo de super-herói já criado ali, e você tem, tipo, influência do Arkham em outros trilhões de jogos aí, né? O Homem-Aranha, que eu já falei, é... tipo, o combate é muito parecido, né? Foi muito inspirado, é um negócio que funcionou bem com o Batman e adaptaram pro Homem-Aranha, funcionou. Você tem no Hogwarts Legacy, por exemplo, né, aquele sensor ali, você tem que apertar o protego no tempo correto, você defender no tempo correto, enfim, são vários jogos que adotaram esse sistema. E aí a gente vê a Rocksteady, que basicamente criou, né, criou não, né, mas ela fez um sistema de combate de uma forma que foi inspiração pra tantos jogos ali, transformar aquele combate do Batman, que era divertido de jogar, era bom, né, era totoso jogar com o Batman naquele jogo, transformar aquilo nisso aí, né, que é um joguinho que, tipo, parece um Fortnite, não tem problemas com o Fortnite, mas eu não entendo muito essa tendência das coisas terem que parecer tudo Fortnite. Eu sei que o Fortnite tem um baita público, mas tem coisa que não encaixa direito. E aí você vê os bonequinhos ali pulando e tirinho. E, cara, todos os bonecos funcionam quase dessa mesma forma. Eu não sou muito fã de esquadrão suicídios ali, mas, por exemplo, você tem o Tubarão, o Tubarão usando a Armit ali, tipo, pelo que eu saiba, ele não usa armas de fogo. Ele é meio que agressivão, tipo, era pra ser um personagem pra ir na mão mesmo ali, ter um kit de habilidade diferente, né, enfim, parece que tem outros personagens que eles não se comportam dessa forma no mundo dos quadrinhos ali e aqui no jogo ele tá se comportando. Claro, eu sou meio leigo nesse assunto, então eu posso estar errado, mas o Tubarão eu tenho quase certeza que ele não usa arminhas de fogo, tá? Ele vai no supapo mesmo, beleza? E aí, né, tudo se sentiu muito genérico olhando aquilo ali. É os bonequinhos pulando, dando tirinho e um monte de inimigo ali. É tipo, eu até gaguejo com a coisa que é muito estranha. Tipo, os inimigos, os tanques ou helicópteros, eles têm tipo uma espinha roxa que é pra identificar que aquilo ali é o ponto fraco. Assim, muito esquisito. De uma empresa como a Rocksteady, é muito esquisito esse jogo, sabe? Pelo menos olhando assim, né, sem jogar, é estranho demais. E a galera reclamou pra caramba disso. Eu reclamei. E, né, a gente esperava algo a mais aí, né, desse jogo. Pô, os personagens tem que ter um combate mais único, né? Todos os personagens parecem extremamente iguais. Só muda o estilinho. Um é um sniperzinho, outro é uma arminha ali que atira um pouquinho mais rápido. E assim, achei muito esquisito, muito estranho mesmo, né? E a galera se decepcionou muito. E óbvio que as decepções não foram tão boas relacionadas a este jogo aí, né? Inclusive, ele se passa no mesmo universo ali dos Batmans Arkham. E, juntando com isso, né, a gente tem que esse jogo é totalmente como serviço. Então, ele é a mesma vibe dos Vingadores. Vender um monte de skins, sair lançando conteúdo. Um jogo que você vai ter que estar sempre online. Não que você queira jogar off-line, jogar single player. Você tem que estar sempre online nesse jogo. Então, amigos, é a decisão do fracasso pra mim, tá? É aquilo, é um jogo feito, como tá tendo muitos jogos, feito pra tentar puxar público da pessoa talvez um pouco mais jovem, né? Que joga um Fortnite, gosta desse estilo de jogos. Tem nessa tentativa e aí você trai todos os outros fãs que tem ali de longa data. E o público-alvo acaba odiando e no fim não agrada a ninguém o jogo. É esse o problema de muitos jogos hoje em dia. E aí, com toda esta reclamação, né, a gente tem o que veio acontecer aqui com o jogo. Que é o adiamento dele. Não existe ainda informações ali 100%. Tipo, a Warner não chegou e falou que foi ser adiado. Porém, a gente tem duas fontes grandes que falaram sobre isso. E que, basicamente, ele já foi adiado internamente, entendeu? Tipo assim, todo mundo ali interno já sabe que o jogo vai ser adiado. Só que ele ainda não foi revelado pra público. Ele deve ser revelado muito em breve. Primeiro, né, foi ali uma matéria da Bloomberg. Que foi o Daniel Schreider. Que, inclusive, a gente já falou muito dele aqui. Ele sempre tá por dentro ali. Sempre muito contato. Ele é um jornalista investigativo também, etc. E ele falou que o jogo vai ser adiado aí... Até o final do ano, mais ou menos. É previsto que ele sairia em maio e vai sair pro final do ano agora. Ora, entretanto, o Jeff Grubb, que é um outro cara que tem fontes ali... Ele acerta muita... Ele é algumas coisas também, tá? Mas ele acerta muita coisa. Então, ele tem um contato. Ele falou que uma das fontes mais confiáveis dele falou... Que o adiamento não é pro fim do ano. E sim para 2024. Então, o jogo que vai sair em maio pode adiar aí... Quase um ano, ou mais de um ano. Ele vai sair pra 2024. E, né, de acordo com essas ambas fontes aí... É justamente isso. A recepção do público. O jogo não foi bem recebido. Ele tem altas chances de ser um flop. Né, e... Eu acho que isso é quase unânime. A galera já viu esse jogo como um jogo que iria falhar. E aí, eles decidiram ali... Por adiar o game. Tá? Porém, ao mesmo tempo, né... Ficou meio confuso pelo fato de que... Por exemplo, no caso do Jason Schroeder... Ele fala que... Ao mesmo tempo que ele foi adiado justamente por causa da recepção do público... O jogo não vai ter grandes alterações até este período de lançamento. Porque é mais pra polir algumas coisas. Tá? Então, não espere uma mudança drástica no jogo. Então, assim... Pra mim, eu acredito que talvez não tenha salvação. Mas a gente precisa ver que mudanças serão essa. E o que os caras estão modificando no jogo. Então, assim... É bom, por um lado, né... Porque, pô... Tem a galera que... Eu amo Arkham, cara. Como eu queria ver que esse jogo é da série Arkham. Ele é canônico, né... Eles passam depois. Então, cara... Eu quero ver Arkham como Arkham é. Arkham são jogos absurdos, incríveis. E eu queria o mínimo disso. Mas eu queria que isso aqui, pra ser... No mínimo, pra mim... Digno de Arkan. O que é de Arkham é se ele fosse single player. Foco em single player. O que ele já não é. E eu acredito que isso eles não vão mudar. Tá? Mas... Que pelo menos tentem fazer combates únicos e divertidos. O combate não parece nada divertido. Né? Parece tudo igual demais. Então, assim... É um jogo que... Se for caso, for... Inclusive, a fonte do Jeff Grubb estiver certa. Que já é... Em vez do final do ano 2024. São mais tempos ainda... Pro jogo conseguir se moldar... De uma forma mais atrativa pro público. Tá? O grande problema, inclusive... É que o jogo meio que já se manchou. Né? Claro que eu acho que ainda há salvação. Pô, se o cara conseguir mostrar um trailer. Que a galera vê realmente... Pô, tá legal e tal. Dá pra salvar. Mas ele já tá com a imagem um tanto manchada. Né? A galera já viu que não é um jogo muito interessante. A grande maioria. E... Já torceu o nariz pro negócio. Né? Mas... Vamos ver o que vão ser essas mudanças. De fato. Se o jogo for adiado. Né? E... Se não for adiado. Se por algum acaso essas fontes estiverem troslando. Esses dois caras que são bem grandes, inclusive. Se a fonte estiver troslando. Aí o jogo já tá com a carta quase assinada pra mim. Pra dar errado. Tá? A não ser que ele... Consiga impressionar de uma forma assim. Que todo mundo fique... Assustado. Ele seja uma surpresa absurda. O que eu acho que é bem difícil, tá? Mas enfim. Tomara que sim. Eu quero que seja adiado. Porque eu quero que eles melhorem esse negócio. Eu quero uma franquia digna de arca. Uma boa história. A história aqui parece que tá legalzinha do jogo. Pelos teasers. Ela me prendeu no teasers ali. Mas os caras precisam fazer um combate interessante. Precisam fazer um negócio divertido, cara. Pelo amor de Deus. Tira a espinha roxa. Tira a espinha roxa dos pontos fracos. Aquele negócio é muito feio. Pelo amor de Deus, cara. Não tem como. É isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço. Um beijo para o povo. Até a próxima. E tchau.